O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental, como depressão ou ansiedade. Como você tem cuidado da sua saúde mental? O psicólogo Rafael Duvalle realiza atendimento particular, online e presencial, nos bairros de Perdizes e Tatuapé, em São Paulo, e no centro de Guarulhos. Para mais informações, acesse os canais digitais. Obrigado.